Acredite 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 Conheci um hippie abrodite Ele disse que tocava violão Eu parei pra ouvir então Conversamos sobre Cristo Mahatma Gandhi, Buda, Karteque Deus E o sol alaranjou Mando lembranças pra minha tia No mês que vem talvez eu esteja aí Com presentes e tudo mais O mundo é simples, acredite Nada há depois do horizonte que Não seja amor e o perdão Andar, andar, sem caminhos pra seguir Olhar pra trás e não ligar porque eu já fiz E tá no colo de alguém que eu quis pra mim Sonhar mais alto, realidade vai te dar Vai te dar Andar, andar, sem caminhos pra seguir Olhar pra trás e não ligar porque eu já fiz E tá no colo de alguém que eu quis pra mim Sonhar mais alto, realidade vai te dar É verdade vai, ela vai te dar Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai E tá no colo de alguém que eu quis pra mim E tá no colo de alguém que eu quis pra mim E tá no colo de alguém que eu quis pra mim Chegou em que eu quis pra mim Eu acho que eu quis pra mim Thermom toude um decimata E tá no colo de alguém que eu quis pra mim Eu acho que eu não sei Dei nós não sei E aí Vamos ver Qual é assim Tomo jogar